Mulher entra em tribunal. Essa mulher não conseguiu amamentar a própria filha. Liberou chupeta, pelas. E já chegou a se questionar se foi uma boa ideia ter sido mãe. Uma mãe assim merece todo o amor e carinho? A advogada de acusação é a mesma mulher que está como réu. A filha, na cadeira de juíza, sorri para a mãe que se emociona. Maternidade não é julgamento, é amor. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza.